E aí galera, beleza? Sou o Cenouros, ator de salto dupa aqui na escola Queda Livre, mais um sábado de sol, maluco do Alan, beleza, velho? Beleza, mano? Conta pra mim o que você veio fazer aqui com o Ituba hoje. Vamos saltar. Preparado? Preparado, muita emoção. Moleza, 40 segundos de queda livre, 220 por hora. Tamo junto? Tamo junto. Quem que vem com você no tambaque, hein? Imagina que você veio sozinho. Meu parceiro, Eduardo. Já saltou? Já, já. Fui com quem? Fui com um colega lá. O Clemer? Foi. Curtiu? Muito, da hora. Fala pra ele, é fácil ou não é? Pô. Quero ver na porta do avião, hein? Vem cá pra gente treinar, chega aí. Ó, vem por trás do carro aqui, ó. Por trás ali, ó. Põe sua barriga aqui, a cabeça aqui, ó.